Saudações campeões, tudo bem com vocês? Chamo vocês de campeões porque vocês estão numa batalha E vão vencer E isso é necessário Nós temos que vencer Olha só Outra pergunta aqui Sobre solução de falha Pergunta Qual o diferencial do profissional Que sabe Resolver falhas elétricas Versus o profissional que não sabe falhas elétricas Olha, profissional que sabe Resolver falhas elétricas Qual a diferença entre aquele que sabe e aquele que não sabe Aquele que sabe Vai ganhando espaço Vai se infirmando no mercado Mesmo que ele esteja trabalhando Dentro de uma fábrica Ele vai ser reconhecido Ele vai ser reconhecido Ele vai ser divulgado Olha, fulano Ele vai te dar uma resposta Mais rápida sobre essa falha aí Mesmo ele trabalhando Numa CLT Numa fábrica De empregado Trabalhando de horário Por que eu te falo isso? Eu trabalhava de horário E depois do meu horário Eu atendia Fábricas Eu trabalhava na empresa Eu trabalhei Numa empresa Há tempos atrás Que eu trabalhava De sete da manhã Às sete Às dezessete Todos os dias De segunda À sexta-feira E às vezes Trabalhava no sábado Quando eu não trabalhava O que eu fazia? Já após as dezessete horas Pelo fato de me descobrirem Foram me descobrindo Olha, ele resolve E tal As empresas Naquele tempo Às vezes Ficavam com o equipamento Parado o dia todo Me aguardando Para a solução O que levava O que levava Aquelas empresas Perder É Apostarem Num profissional Que se ele ia resolver Essa falha ou não Aguardaram ele O dia inteiro Para depois de dezessete horas Esse profissional Ir nessa empresa Resolver essa falha E colocar o equipamento Para funcionar novamente Por que que elas confiavam? Por que que eles acreditavam? Porque o equipamento Produzia por hora Em torno de quarenta toneladas De produto Por que que elas esperavam? Se em dez horas Ele poderia ter produzido De trezentos e cinquenta Quatrocentos toneladas E está resolvendo a vida deles Poderia ter chamado Um outro técnico Por que que as empresas Aquelas empresas faziam isso? E eu tenho histórico disso Eu tenho registro disso Anotado nas minhas agendas Nas minhas anotações Eu não perco nenhuma Tenho registro disso E tenho pessoas Que podem testemunhar isso Agora Por que que elas faziam isso? Por causa da maneira De resolver rápido Eles isso me esperavam Copiou? Não tem muito tempo Recebi um telefonema Olha, preciso de você Num outro estado A pessoa estava me ligando Olha, preciso de você Num outro estado Como nós confiamos em você Nós nem divulgamos pra você antes Se você podia ou não ir Nós estamos precisando de você Já compramos a sua passagem O carro está indo te buscar aí Avisa a tua família Prepara a tua mala De tal hora De tal hora Às 16 horas O carro vai te buscar Tu vai embarcar Às 21 Aqui no aeroporto de Vitória Pra estar em Vou falar lugar Em Recife Deve chegar em Recife Às 2 da manhã Lá já tem um carro Encostado Te aguardando Porque nós estamos parados Há mais de 3 dias Com equipamento aqui Com problema de automação Por que? Por que que a empresa Resolveu buscar um técnico 3 mil quilômetros Longe da sua base Por que? Isso chama-se confiança O diferencial Daquele que resolve falhas Né? Elétricas Qual a diferença? O profissional estava lá O profissional estava na empresa A empresa tinha o seu próprio profissional Por que que eu tive que sair daqui Pra ir resolver? Por causa dessa diferença Da compreensão Da falha Ao compreendermos essa falha As falhas De forma De forma que a gente dê Uma resposta de maneira rápida A empresa volta a funcionar Com segurança Ela sabe que aquilo Que você está passando É uma informação de segurança Copiou? Está chegando agora O nosso canal? Escreve aí Clica no sino das notificações Para que você possa receber Os nossos vídeos todos os dias Esse canal É um canal de chão de fábrica Outro sim Você pode comentar Sugerir Pedi vídeos Outro sim Também Todas as quinta-feira Temos lives Às 20 horas E 27 minutos Ali nessa live É um bate-papo Para que nós possamos Falar sobre os nossos perrengues E ali esclarecemos O ponto de interrogação Dentro da profissão Algum colega Ele tem dificuldade Ele faz a pergunta Você pode se sentir livre Ali é todo mundo É uma irmandade Você pode se sentir livre Para fazer a tua pergunta Beleza? E o profissional que não resolve falha Ele vai perdendo espaço Ele não é solicitado A empresa começa a desconfiar dele Porque ele não vai dar conta do recado A empresa começa a desconfiar Que vai comprar um equipamento novo Ele não vai dar conta E agora? Ficamos com esse profissional Ou não? Olha, agora há pouco tempo Agora uma empresa me ligou Falou assim Olha, estou precisando de um profissional Aqui tem um profissional X Ele chegou aqui Mas tem vários aqui para entrar Falei, diga os nomes aí Sicran, Beltrano, Silcã, Silcã, Fulano Falei, esse aí Pode ficar com esse aí Eles não me perguntam Por que eu tenho que ficar? Não, não pergunto Confiam Então o profissional O profissional que resolve falhas Que sabe resolver falhas Tem consciência do que está fazendo Ele tem espaço no mercado Tanto na região No bairro onde ele está No município onde ele está No estado onde ele está Fora do estado Ou até fora do país Outra pergunta aqui No mesmo, dentro da mesma pergunta Qual a diferença entre esses dois profissionais? Já respondi Por que é importante se preocupar com isso? Por que é importante? Claro que é importante Porque está em jogo tudo isso aqui Para o profissional que já está na área Promoção Melhor salário Independência profissional Diferenciado É diferenciado no mercado O trato é outro A conquista E o reconhecimento Isso são Você que vai fazer o teu salário Todo pessoal que trabalhou comigo Eu falo Vou te dar um salário X Mas se você quiser mais Você que vai ter que fazer E durante o tempo Você ficar aqui Tu vai ter que Provar isso 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 Quero adiantar Já adiantar Se você for um profissional Que chega sempre atrasado Ponto negativo Não tem como Você não está fazendo o teu salário Então é necessário Ter um pouco de atitude Ah não Eu fiz o curso Terminei Eu tenho que levantar cedo Meu irmão Tu não é homem não Tem que tomar atitude de vida Se você não tomar uma atitude na vida Ninguém vai tomar uma atitude por você O guerreiro é você O personagem principal da sua história é você Então você tem que deixar a vida do seu comodismo Daquele garoto que estava ali de boa Recebendo o leitinho O suquinho na mão Assistindo um filminho Ou jogando no computador Tem que deixar aquilo É a tua carreira A tua vida Que está em jogo O teu pai A tua mãe Daqui a pouco vai estar cansado Não vai poder te ajudar Você precisa dar a resposta Você tem condições disso Você tem condições de ser um profissional diferenciado Seja esse profissional Estamos aqui para te ajudar Daqui a pouco eu volto Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar